Música PNT identifica a cidadã Unain Lima e a hudilaran a tamasasã ilegal. Polícia Nacional Timor-Leste já mutou com serviço de informação criminal e a segunda madrugada ne identifica a cidadã Unain Lima Nebelori Careta Camioneta Ida Rosapa Matricula A Lima Nolo Mamu Climavalo e a área hudilaran a tamasasã ilegal a nesan cratindain caixa ato suruasãn ures de Lima bar-restaurante noni familiei. Conuné Polícia Esquadra Dom Alesso Loriquedas Evidências Siranei o cidadã Unain Lima odial o processo de identificação non é belé processo a atuirlei. Relaciona o assunto, né? Zé mententa ato confirma o comandante Esquadra Dom Alesso me belacoifou comentário. João Carlos Nélio Silva, Zé ment Zé mentira a remenso